Hoje eu vou-te levar-te à noite Curti-te de uma forma diferente Vou liberar a tua mente Vem, segue-me A mim não me vais ver com falhas Vou-te mostrar como é que eu chilo Não falta swag nem paca Se quiseres tirar foto, sim Duvidas é o pago Vamos só chilar no VIP Duvidas é o pago Diz-me se queres caipirinho ou martini Duvidas é o pago Se quiseres cristal também manda vir Duvidas é o pago Só preciso uma coisa de ti É que te apertas em mim Que te agarras em mim Que te esfregues em mim Em mim É que te apertas em mim Que te agarras em mim Que te esfregues em mim Em mim Baby, fica lá tranquila Não vou olhar para outra miúda Hoje a noite é reservada Só para ti Yeah Vamos dançar Vamos dançar-te a rachinha Manipula a minha carabina Hoje já estás na minha mira É só tiro Yeah Duvidas é o pago Vamos só chilar no VIP Duvidas é o pago Diz-me se queres caipirinho ou martini Duvidas é o pago Se quiseres cristal também manda vir Duvidas é o pago Pois só preciso uma coisa de ti Yeah É que te apertas em mim Que te agarras em mim Que te esfregues em mim Em mim Yeah É que te apertas em mim Que te agarras em mim Que te esfregues em mim Em mim Só preciso uma coisa de ti Só preciso uma coisa de ti Yeah É que te apertas em mim Que te apertas em mim Que te agarras em mim Que te agarras em mim Que te esfregues em mim Em mim Em mim Vem 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 me pegar no pescoço baby Vem que hoje não te vou largar Vem que hueves em mim Lá no potion Vai Vivir independe é o melhor